olá Zói rapaz o pessoal do canal está deixando um comentário para você ensinar como é a maneira para amolar o machado da maneira correta o shampoo naquele dia estava amolando o machado na palma da mão aquilo ali corta o caba eles acharam interessante você dizer que amola num gancho foi o que você falou no vídeo do shampoo e aí eles querem que você amole no gancho da maneira correta para o pessoal do youtube ver como é o pessoal que segue a gente é mais o pessoal que tem roça que tem fazenda que trabalha com isso aí eles vão assistir e vão ver a maneira correta de amolar o machado que as vezes muitos molam de forma errada o shampoo traz ai esse gancho esse machado ai porque naquele dia o shampoo estava amolando assim né era, estava amolando assim não existe não não existe eu meu modo de trabalhar veja ai bota ai para a gente ver como é então aqui ó aqui assim ó o que é que eu vou fazer com ele eu por acaso trabalho dessa maneira aqui Wesley ó tira um gancho no mato qualquer gancho né qualquer gancho ele vai se apoiar aqui certo hum aqui ó é rapaz ai ta vendo ai o modo de trabalhar ai não corre o risco de machucar de machucar e machucar e a mão fica bom né tira tira porque tudo tem segredo tem uma desde quando dá apoio o machado quando vem novo como esse tromontino que ele comprou novo muito ele vem com uma uma testa ai uma sei lá como chama uma barriga ai né é grosso né ele é grosso ai ai nessa maneira que você ta fazendo ai tem como forçar a lima isso pra poder tirar o a lima ela vai dar apoio o que é que ela vai fazer ela vai tu ta vendo xampu como é vai comer o ferro ai ó já fizeram tem um trabalhando que ta danado já ta batendo em ferro esse machado é o mais velho batendo a boca do machado como é esse é o machado mais velho não foi o tromontino esse não é o tromontino não ah ta certo esse não é o verdadeirão não o tromontino é o verdadeiro ficou na roça ficou na roça vai mostrar ai nesse instante então foi já aprendeu já ta certo tem que aprender que as coisas cada dia passa modifica né é verdade não da apoio aqui Wesley ó ah você é doido vou virar o lado dele vira o lado ó o gancho tá bom né ai não ai sim viu você Wesley ó é ai ta certo ai ai não tem erro não hein ta vendo meu povo como é que amola o machado ai da maneira tradicional é e o ferro hoje em dia ta hoje em dia o povo ta tudo sofisticado leva logo na borracharia chega lá e manda meter o esmeri ai acaba o ferramento não é o ferro no esmeri Wesley destempera ele destempera destempera porque ele esquenta e perde o aço perde o aço do ferro então eu gosto de amolar assim normal sabe hum hum tudo meu é natural é verdade eu trabalho com coisa tudo natural cuido coisa mesmo sou trabalhador de roça desde oito anos de idade sei o que é amolar um ferro mas tu pega na enxada hãm tu pega na enxada de que se tu pega na enxada na enxada como na enxada pra trabalhar eu trabalho eu trabalho capinando terra hum hum na enxada não não venho pra cá me fazer tu já viu que ônibus confiado você começa você começa até até bom no final você tem que fazer uma cagada pega na enxada pega na enxada pega na enxada pera rapaz tá desgraça pega na enxada do seu corpo filho da fé filho da fé filho da fé filho da fé vem cá rapaz rapaz o homem tava tão bom vixi desgraça filho do cão vem aqui rapaz pega na enxada pode ser tua irmã arrombado vem cá rapaz vai te arrombar vai oh jesus nós ta fazendo um vídeo nós ta fazendo um vídeo educacional mostrando o povo como é que amola um machado tu mas vem tu com as perguntas da desgraça a enxada que eu falo é enxada de capinhar mesmo porra este rapaz vai manda o cara fazer um trabalho o cara ta vendo o trabalho tu tu já sai vai indicar o cara rapaz parece tu é combinado parece tu é combinado parece tu é combinado com alguém aí nesse canal aí oxe combinado com quem rapaz tem algum vagabundo aí mandando se combinando mas tu pra tu para de chamar o povo do canal de vagabundo o povo é nosso fã quem manda tu fazer um trabalho desse não pode ser homem tu já viu chão e tu ta doido não ta eu to te avisando eu to te avisando que uma hora tu pode correr o risco por se atrapalhar também te dar peste não porra eu só fiz perguntar não tem machado não tem foice não tem enxadete eu perguntei se você pega na enxada é né é é vai perguntando vai perguntando que uma hora só te pergunta você vai achar cuidado esse que você é doido é porra não eu tomei medo agora você precisa se ele bate esse machado nele é ai pega na enxada pega na enxada sei lá que desgraça a enxada tem tanta enxada vai te arrombar vai pega na enxada pega na enxada e tu pega na enxada e tu pega na enxada pega na enxada o que e da peste pega na enxada é tu arrombar vim vamos voltar ao assunto aqui que não precisava pegar esse tanto de ar não no caso aí olha aí olha aí galera como é que ta ficando o corte do bicho aí olha aí já tava parando asa de mosquito não ta? ta ta ficando bom ei xampu velho agora com duas cutiladas tu vai cortar um pau um gamuleão lá ontem passei assim na minha barba começou a tirar os pelos da barba eu acredito tu acredita nessa conversa com xampu? eu não não? eu não tem a mola machado na palma da mão machado não vai tirar cabelo e esse aí é tramontina também Ju? é é tramontina também é tramontina é mais velho é mais velho é mais velho esse aí deve ter o paraguas o meu original é? o meu original aquele que tu comprou essa semana é do verdadeirão é o verdadeiro é o verdadeiro tramontina verdadeira como? tramontina verdadeira tramontina é de café então gente o processo é esse aqui beleza ei já ta dando um jeito não ta? tu é duro já dando um jeito ai não ta? ta mas tem tem que trabalhar assim ó olha isso aí ó um machado desse aqui você bota pra cortar ele corta o que é que ele vai dar? ele vai dar prazer ao trabalhador não sabe? uhum mas você trabalha com ferro cego você bate na madeira você só vai se esforçar e é e não vai render trabalho você vai se estrompar e no fim não vai dar nada agora se eu passar a minha lima logo o shampoo né que derruba dois pau de uma vez só é shampoo é você não falou? foi você que falou ta ficando louco? você falou que disse que era com uma só cutilada derrubar dois cutilada não falei? é ui é cutilada então ué a gente é vivendo e aprendendo e morre e não aprende tudo e não aprende tudo não é verdade? é e a galera tava ansioso pra ver tava tava só pedindo pra você tava ansioso pra ver e amolar vários comentários lá tá lá no youtube quem quiser conferir só vai puxar os comentários lá que vai ver estão vendo o gancho aí né? tá pedindo pra amolar o machado no gancho que é pro povo aprender a maneira dá apoio dá apoio você pode põe a lima pode botar a lima com força pesar a lima na boca do machado pra ela fazer mesmo a cara do machado toda né? corta eu vou ser sincero você sabe que eu você sabe que eu também fui criado em roça eu morei em roça até vinte anos de idade você sabe disso meu pai trabalha com roça até hoje né? e é um véi muito experiente em roça agora eu nunca vi ele amolando no gancho não ele amola ele sempre amolou numa pedra de amolar é veja bem ele sempre amolou agora sim quando ele amola com a lima aí ele procura uma posição encostada num pau numa coluna assim de varandado uma coisa aí ele vai amola também ele amola do jeito correto porém no gancho eu nunca tinha visto ele amolar não nunca tinha visto né? não nunca tinha visto não agora é uma ideia boa da porra aí uma ideia boa filho de apoio quando eu crescer eu vou aprender a amolar assim é você crescer mais do que isso aí agora danou eu nunca vi gente maior que você no mundo ainda não vi maior do que você e o seu fazer cresce também se tem gosto que morre se o cara cresce então Osorinha como é que o cara faz pra chegar assim tem quantos? cinquenta e seis é? tem cinquenta e seis? cinquenta e um de idade? tenho cinquenta e cinco cinquenta e cinco como é que faz pro cara chegar uma idade desse sentado em cima da perna assim? se eu sentar em cima da minha perna aí sobe levanta no guincho e eu só tenho quarenta não eu sou assim ó tu não consegue fazer também não chamo? eu consigo prender tudo ah você consegue fazer porra nenhuma? é pois eu sou assim ó o véi bonde agacha o véi ta inteiro ainda não taramos? ta melhor do que aí o que que ta com a coluna quebrada? ta dizendo que eu sou eu sou desbloqueado você não ta gritando é mesmo é verdade agora a gente já viu como é que amola o trem aí já viu tudo aqui agora a gente vai encerrar com um dilemazinho de vocês dois aí falando do dos trabalhos aí dos trabalhos da gente do canal Wesley do canal Shampoo do Gado fazer um improviso assim aí que é o que o povo gosta quando faz um improviso o povo paga pau um desafio fazer um desafio também um com outro é pode ir arrochar o nó e o que vocês fizerem ta fazido é tu começa o Shampoo? só começa só começa galera do youtube olha os material da gente amola machado o meu civisso é legal tá resolvido o problema e vocês me compreenda meta o dedo no canal oh yeah ei ei faça tudo parcial veja o que eu vou dizer pra trabalhar eu sou bom e eu falo pra você dez é pouco e vinte é nada eu dou duas cutiladas pra ver a madeira descer galera eu digo a você galera eu digo a você o Wesley tá ao meu lado é da dupla Wesley e Ivo essa dupla é separado e pode meter o dedo pra coisa ser estourado oh yeah show de bola valeu meninos valeu galera vamos se inscrevendo vamos vamos sempre compartilhando nossos vídeos aí e lembrando agora que a gente agora já tem o canal Shampoo do Gado Toadeiro né Shampoo? é e mete o dedo aí mete o dedo pão que tá com a desgraça pão que tá com a desgraça pão que tá com o cão é valeu meu povo tchau